Olá, galera! Aqui é a Rei e eu vim fazer mais um game divertido pra vocês, meu povo! E hoje o game é o game novo, gente, que você tem que escapar da casa da professora malvada. Mas é uma professora malvada, pelo que eu vi aqui, muito mais assustadora, meio assim, sei lá, assombrada, né? Tipo a Granny, sabe? A véia, gente? A Granny, que é aquela velha que parece queimada, que a gente tenta escapar da casa. Então, eu acho que é o mesmo estilo e estamos aqui acordando com cinco vidas tentando sair da casa da véia. Eu dei uma olhada agora aqui, não estamos... Ai, meu Deus! Eu acho que eu tô com tanto medo, que eu não tô conseguindo falar, gente! Eu nunca joguei, então eu tenho medo do que possa acontecer. Galera, já vai deixando muito like, porque eu fico pesquisando muito esses vídeos incríveis aí pra achar, pra jogar pra vocês. Vai deixando muito like. Vai se inscrevendo no canal. Ai, meu Deus! Será que dá pra entrar embaixo da cama? Acho que não, vamos ver. Deixa eu ver. Vai se inscrevendo no canal, hein, galera! E ativa o sininho pra se... Opa! Acho que dá pra fazer alguma coisa assim, ó. Dá! Igual na Granny! E ativa o sininho, galera, pra você ser o primeiro a receber os games de Renatinha Games, beleza? Gente, eu já já vou deixar a palavra secreta. Tô aprendendo aqui a jogar. Até o modo de mexer a câmera aqui é diferente. E vamos ver no que vai dar. Mas eu acho que aqui quem te pega é a professora malvada, gente. Meu Deus do céu! Uma professora malvada assombrada! E, gente, eu não tô vendo nada de diferente aqui. Nada que a gente possa... Bom, vou tentar sair, né? Qual é a nossa? Tentar sair pela porta, né? Vamos ver. Por que eu tô andando tão devagar? Ah, eu tô agachada? Não. Vamos lá. Ih, gente, acho que tá trancada, hein? Acho que tá trancada. Olha lá, aperta aqui a mãozinha e não vai. Será que tem que ser na maçaneta? Não, gente. Tô achando que a porta tá trancada. Eu aperto, aperto, aperto. Sai! Não vai. Então, acho que a gente tem que achar a chave, né? Senão, seria fácil demais. Então, bora lá, gente. Ai, lasqueira. E o medo? E o medo? Meu Deus do céu! Misericórdia! A casa, tipo... Assustadora, meu Deus do céu! Uma casa que parece meio assombrada. Tudo meio velho. Meio, sei lá, sujo. Acho que não tem nada aqui, não, hein, gente? Não tem nada aqui. Então, vamos fechar. Vamos fechar, porque vai que a véia não gosta que fique abrindo as gavetas dela, né, gente? Sei lá. Vamos ver se tem alguma coisa no armário, né? Vamos ver. Abre! Acho que não, hein, gente? Meu Deus do céu! Não tem nada em lugar nenhum! E agora? Dá pra pegar o prato? Mas o que eu vou fazer com um prato que nem comida tem? Isso aqui dá pra pegar, gente? Dá! Vamos pegar. O que que é isso? Ué! Não, mas não quero pegar isso. Não tá me adiantando de nada essa luz? Não tá me adiantando muito, não. Acho que não tá iluminando mais nada, mas vamos lá. Beleza, vamos abrir a porta. A gente precisa achar alguma chave pra abrir ali. Não sei. Eu acho que a gente precisa achar alguma chave. Ou será que aquele prato faz alguma coisa? Porque a gente já olhou tudo. Será que a janela sai? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ih, deixei cair o coiso! Vai pôr fogo na casa, Renatinha! Meu Deus do céu! Deixei cair o coiso no chão. Eu vou pegar o prato, né? É a única coisa que sobrou. Não sei se pegando o prato abre a porta, será? Acho que não, né? Gente, que susto! Meu Deus do céu, minha nossa senhorinha! Mamãezinha, socorrinho! Vocês viram o que aconteceu? Eu acho que deve ser tipo a Granny. Ela ouve o barulho e aí ela deve vir, né? Porque eu taquei a parada no chão. Bom, vantagem. Abriu a porta pra gente. Então, acho que a gente tinha que ter tacado a parada no chão e se escondido embaixo da cama, né? Mas bora lá. Gente, vocês viram que é assustadora? Parece uma professora malvada zumbi. Parece! Eu acho que é isso mesmo, galera. Uma professora malvada zumbi. Gente, eu deixei a palavra secreta? Não lembro se eu deixei a palavra secreta. Então, eu vou deixar a palavra secreta... Ai, meu Deus do céu! Não sei que palavra secreta que eu deixo. Tô tanto medo. Será que se eu fizer isso aqui? Ai, eu me escondo no baú! Olha que maneiro, galera! Dá pra se esconder no baú. Tô gostando desse game, hein? Vai colocando aí se vocês estão gostando, se vocês não estão gostando. Vamos ver aqui se tem alguma coisa diferente. Gente, eu vou deixar de palavra secreta... Meu Deus do céu, não sei. Zumbi, beleza? Já que a véia parece uma véia zumbi, as primeiras pessoas comentarem zumbi vão ganhar coração. Ai, minha nossa senhorinha, mamãezinha socorrinha, eu tô com medinho. Gente, eu sou muito medrosa, vocês sabem disso. Ih, ó, tem uma porta aberta aqui, mas tá fácil demais pra ser verdade. Vamos ver se tem... Ih, tem mais coisa pra lá. Meu Deus do céu, parece a casa da Granny. A casa da Granny é gigante. A Granny mora num labirinto. Ai, eu tô com medo. Tá trancada ali. Eita, lasqueira, misericórdia. Sem luz ainda, a gente só vai conseguindo ver as coisas quando chega perto. Um baú pra me esconder. Pelo visto, eu vou ter que me esconder muito, né? A véia deve aparecer muito. Meu Deus do céu. Uma lareira. Será que dá pra se esconder na lareira? Vamos tentar. Vamos ver. Se dá pra entrar na lareira pra gente pegar alguma coisa. Não, não dá. Não dá e não parece ter nada na lareira. Vamos lá, gente. Vamos explorando. Eu tô com medo de sair abrindo as coisas. A véia aparecer. Que ela me deu um susto tão grande, gente. Bom, a gente deve poder se esconder no armário também, né? Mas aí, será que dá? Deixa eu ver. Vamos tentar. Vai, Renatinha. Eu acho que dá, porque apareceu a mãozinha, ó. Fechei. E agora? Dá pra fechar essa? Dá. Então, dá pra se esconder no armário também, gente. Mas é horrível. Tô claustrofóbica aqui. Tô sentindo como se eu tivesse enterrada. Minha Nossa Senhora, véia. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Pelo menos essa véia aparece menos que a Granny, né? Eu acho que ela é mais tranquila. E tem... Gente, tem muita coisa. Tem pra lá, tem pra cá. O que que é? Só que a gente não acha nada. Perdão, gente. Perdão. Dessa vez eu tomei um sustão. Real. Eu tomei um sustão real. Que o telefone foi quase na parede. Essa véia me assusta demais. Ô, meu Deus do céu. Como é que a gente sai dessa casa, mamãezinha socorrinho? Ó. Ai, meu Deusinho. Vamos tentar... Ai! Ai, eu veio. Eu veio, 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 eu veio. Ó, tá... Meu Deus do céu, minha gente. Misericórdia que a véia passou andando igual um zumbi pra lá. Então, a véia foi pra esquerda. Nós vamos pra direita, que a gente não é trouxa. Vamos lá, né? É, a gente é um pouco... Ah! Cai! Ih! Que que aconteceu? Ah, gente. Não entendi nada. Não vi buraco. Não vi nada. Ah! Ô, minha Nossa Senhora. Vai criando buraco na casa. A casa vai se despedaçando com o passar do jogo. Gente do céu. Aqui, ó, gente. Isso não tinha antes, não. Ô, que isso? Isso é um roubo, né, gente? Vocês tinham visto isso antes ou só eu que não tinha visto isso antes? Como é que a casa vai criando buracos nela mesmo? É uma casa assombrada mesmo, né? Deixa eu ficar aqui, porque da última vez a véia passou pra esse lado. Se eu cair aqui, eu morro? Porque eu caí e dei de cara com a véia. Por isso que deu ruim. Mas será que se eu cair lá, eu morro? Ai, meu Deus. A véia, a véia, a véia, a véia, a véia. Ai, Renatinha. Socorrinho. Meu Deusinho. Vamos pro outro lado. Vamos pro outro lado. Vamos pra cá. Correndo, correndo. Correndo! Ô, Renatinha lerda. Vai, vai, vai. Vai que a véia tá lá, gente. Ô, meu Deus do céu. Aquela véia assustadora. Ai, meu Deus. Eu não conheço essa parte da casa. Eu tô presa na parede. Gente do céu. É muito assustador. De boa. Gente, é muito assustador. Ai, gente. Eu não sei se eu rio ou se eu choro. Misericórdia. Esses games aí, gente. Vocês ainda vão ver eu parando no hospital, cara. Meu Deus do céu. Ó, eu tô com medo de testar cair aqui. Porque da última vez não deu muito certo. Mas a gente sabe que a véia tá por aqui, gente. Ela tá ficando cada vez mais próxima. Ai, minha Nossa Senhora. Gente, deixa a palavra secreta aí, gente. Compartilha os games, tá? Ajuda muito o canal quando vocês compartilham. E deixando o like, a palavra secreta. E ai, meu Deus do céu. Meu Deus, zumbis. E a véia lá atrás, gente? Eu sumi cega, como vocês sabem. E a véia, gente? Eu não tô ainda chegando. É! É! É uma sombra de véia vindo. Ai, meu Deus do céu. Vamos pro quarto e se esconder embaixo da cama. Vai, véia, véiota. Ai, meu Deus do céu. Vai, Renatinha. Vai, Renatinha. Agacha. E esconde. Não tá dando, mamãe. Por que que não tá dando pra me esconder embaixo da cama? Ai, não deu certo. Minha Nossa Senhora. Você morreu. Jura? Que novidade. Eu morri 20 vezes aqui já. Gente, minha Nossa Senhora. Olha só. É difícil. É difícil, mas eu achei bem legal. A gente conseguiu explorar bastante aí no início. Mas, gente. É de morrer do coração, né? Vocês viram aí que é de morrer do coração. Então, tem que deixar muito like pra eu voltar. Compartilhar aí os games. Se inscreve no canal, gente. Verifica se o sininho tá ativado. Belezinha? Coloca a palavra secreta aí. E nos vemos no próximo game. E nos vemos no próximo game.